Oi, pessoal, eu sou o Fernando Ronique, do Azuretar, e hoje eu tô aqui apresentando pra vocês o Caio Sávio. O Caio Sávio é do Brasil. Quantos anos você tem, Caio? Tenho 16. E ele tá estudando a escola técnica. Do que é o curso que você faz, Caio? Desenvolvimento de sistemas. Desenvolvimento de sistemas. Tem 16 anos, e hoje ele vai mostrar pra gente como funciona um botão no JavaScript. Então, é tudo seu, Caio. Pode mostrar pra gente. Ok, vamos lá. Tô aqui no VS Code, que em outro vídeo a gente já mostrou tudo que você precisa pra mexer com o JavaScript no VS Code. E bem, o JavaScript, ele é feito pra interagir. E a principal interação que a gente tem é o botão. Então, vamos lá. A começar pelo HTML. Isso aqui é uma tabela de seleção. Se a gente for aqui abrir no computador uma tabela de seleção, a gente tem isso aqui. Deixa eu reiniciar pra ficar tudo bonitinho. Isso aqui é uma tabela de seleção. Aqui eu tenho elementos e eu posso selecionar um deles. Simples. Quando a gente tá no programando, a gente usa as tags no HTML e a gente até que select, que é o todo, por assim dizer. E a gente tem aqui as opções. Pra o JavaScript, uma coisa que é muito importante é o quê? O valor. Quando você começa, você tem que deixar uma selecionada por padrão, senão vai aparecer aquela barra em branco. E eu coloquei o quê? Todas as minhas opções são mensagenzinhas e o valor delas é elas mesmas. Essa é da primeira, que eu coloquei valor nenhum, que é o escolha uma mensagem. Esse valor... Então, peraí. O que tá em branco é a mensagem que vai mostrar e o valor é o que tá em vermelho, certo? É isso? Certo. E o que acontece? Tem a tag aqui, opção, e eu coloco valor igual e como valor é uma string, eu coloco entre aspas, aspas duplas, no caso. Esse primeiro aqui, ele tem esse diferencial, selected. Quer dizer o quê? Quer dizer que, quando eu vou no meu navegador aqui e reinicio, ele é a primeira opção sempre. Então, abro aqui, tem o resto, mas ele veio por default. Então, voltando aqui pro VS Code, o que é que eu tenho? Todas as mensagens têm o seu valor igual a si. Beleza. E se eu quiser que isso aqui apareça na minha tela? Aí a gente vai pro JavaScript. Eu coloquei o quê? Document. O que é essa tag? No JavaScript, o document é o que diz que esse meu documento, estou requisitando algo desse meu documento. Que documento? No HTML, a gente faz uma coisa chamada linkar. E é essa tag aqui que a gente linka com o JavaScript. A tag script diz o quê? Toda a programação desse site vai vir de algum lugar. Eu posso tanto digitar aqui dentro, declaração de variável, etc., quanto eu posso dar o quê? Um src. O que é isso? Source. O que eu estou dizendo é, esse endereço aqui está todo o meu código. Eu não preciso escrever nada aqui. E esse endereço está clicando com a nossa pastinha de JavaScript. Ok. No caso, esse arquivo, o script.js, que é a programação por baixo do HTML, certo? Exatamente. Então, a gente tem o quê? HTML e aqui JavaScript. Então, nesse meu script.js, o que eu tenho? Declarei aqui um histórico como uma tabela vazia e eu declarei mensagem. Se eu não coloco nada, automaticamente ele entende como vazio. Por que eu não declarei histórico como um array vazio? Porque eu queria deixar claro que ele é um array para não acontecer possíveis erros no futuro. Então, eu declarei um array, o uso do cochete, só que sem valor nenhum. Continua vazio. E aqui eu tenho a minha função, showItem, que basicamente é o quê? Eu pego mensagem e eu declaro o quê? Vou no documento. E eu vou fazer o quê no documento? GetElementById. O que isso aqui faz? Ele vai procurar algum elemento do meu documento, nesse caso, o index. E ele vai pegar esse elemento pelo ID. O que é o ID? Basicamente, é como qualquer outro ID. É uma identificação única. Ou seja, eu só posso usar isso para um elemento. Se eu quiser mudar as cores de um elemento específico, ID. Se eu quiser programar para que esse elemento faça alguma coisa, ID. ID é único. Porém, o que eu usei aqui embaixo? O class. Já já eu chego nele. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o tabela mensagens, que é o ID da minha tabelinha. Pode vir aqui no select. Tabela mensagens. E eu vou pegar o... Você pode abrir lado a lado as janelas. Deixa eu te ajudar aqui, Caio. Você abre lado a lado, aí fica mais fácil para a gente entender. Obrigado. Aí, o que acontece? Peguei um valor. Qual o meu valor? O que está selecionado. Ah, então o valor vai ser nenhum? No início, sim. Mas a partir do ponto que eu tenho essa interação com o meu usuário. Que ele vem aqui e seleciona Hello World. Agora, no meu HTML, isso aqui está selecionado. O Hello World. Esse select, digamos que ele desceu. Essa opção aqui. E aí, o que foi que eu fiz? Se a mensagem for estritamente igual, como assim. No JavaScript, a gente usa os três iguais. Assim. O que quer dizer? O primeiro igual é a declaração de valor. Ou seja, mensagem, minha variável, tem o seu valor igual a esse aqui. Por dois iguais, eu estou fazendo uma comparação. Ou seja, o meu retorno vai vir true ou false. Eu peguei esse condicional aqui e eu coloquei o quê? Se mensagem, vamos apagar um aqui, foi igual a nenhum. Isso aqui vai me retornar o quê? Se a minha mensagem nem está aqui selecionada em nenhum, verdadeiro. Continua para essa parte do código. Mas qual a diferença dele para o três iguais? Esse aqui, ele dá uma margem de erro maior. Como assim? Se eu quiser um número. Nesse caso aqui, isso me retorna verdadeiro. Nesse caso aqui, não. Por quê? Nesse aqui, o que eu vou estar lendo? Se nove é igual a nove. Ponto. E é verdade. Nesse caso aqui, eu vou mais para o técnico. Então, o que esse nove é? É um inteiro de valor nove. E o que esse outro nove aqui é? É uma string de valor um, que só tem um elemento dentro dela. E que caractere é esse? Um nove. Um não é igual ao outro, quando a gente usa três iguais. Então, a gente chama isso aqui... Entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Um igual só é quando você está definindo o valor de uma variável. Sim. Dois iguais é se você está comparando a variável. Mas, nesse caso, você fez nove igual a nove entre aspas. Significa-se que o número inteiro nove, para comparar, se ele é igual a string nove. Que vai dar falso. Mas, quando você usa três iguais, ele tem uma tolerância. Que pode ser tanto um inteiro como uma string com valor nove. Não. É o contrário. Você só trocou a ordem. É. Esse aqui... Ah, tá. Entendi. Pronto. É só isso. Então, explica. Eu troquei a ordem. Os dois iguais. O nove vai ser igual... O número nove inteiro vai ser igual a string nove. Não, ele não vai ser igual. Não vai ser igual. Ele vai ser igual. Isso. E, quando você tem os três, precisam ser os dois do mesmo tipo. Tanto o inteiro quanto o string. Exatamente. E o que acontece? A gente não usa muito esse igual para justamente evitar erros como esse. Por quê? Se eu preciso desse nove para fazer um cálculo, não tem como eu fazer isso ele com aspas. Aí, vamos dizer que, por algum motivo, eu esqueci de declarar que essa variável é um inteiro. Aí, a gente já usa logo os três iguais. Por quê? Se meu código não vai dar erro por eu declarar uma variável, que é normal você declarar uma variável de qualquer tipo, ele me aponta esse erro e aí eu me ligo. Não. Esse nove, eu não quero que ele seja um string. Eu quero que ele seja um número. Aí, eu vou lá na minha declaração de variável e coloco. Geralmente, a gente usa uma tagzinha chamada parcint. E bem, aqui eu estou comparando. Se a minha mensagem for igual a nenhum, ou seja, se a minha mensagem for na primeira opção, ele vai me dar um alerta. Nenhuma mensagem foi escolhida. Por quê? Qual ia ser a lógica de, sei lá, vamos dizer que eu estou escolhendo produtos, estou escolhendo a cor de um produto. Aí, tem a mensagem, escolha uma cor. Aí, eu escolho a primeira mensagem, escolha uma cor. Além de não ser uma cor, né, pode dar algum erro no meu código. Então, eu já deixei isso aqui preparado. E, caso contrário, ou seja, qualquer um dos outros valores, ele vai vir para cá e vai me alertar a mensagenzinha que eu escolhi, que é o que eu estou pedindo. E ele vai dar um ponto push no meu histórico. O que esse ponto push faz? Ele vai adicionar um elemento ao meu array como o último elemento. Por que isso é importante? A gente tem o unshift. E o que esse unshift faz? Ele faz a mesma coisa que o ponto push, mas ele coloca como primeiro. Qual vai ser a diferença prática disso? Num código, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4. E cada um deles tem um determinado valor. Se eu jogo um elemento como o último, eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tranquilo. Mas se eu jogar ele como o primeiro, eu vou ter que mudar a ordem de tudo. Por quê? Porque esse meu novo elemento vai ocupar a casa 0. O que está na casa 0 vai ocupar a casa 1 e assim por diante. Então, a gente dá preferência a usar o ponto push, que é para adicionar. Do mesmo jeito, se eu quiser remover, do último é .pop e do início é shift. Enfim. Aí, o que é que eu fiz aqui? Eu estou nessa função. Eu vou pegar a mensagem que o meu usuário selecionou, pelo valor dela, e eu vou alertar. Se ele escolheu nenhuma mensagem, eu alerto que ele escolheu nenhuma mensagem. Se ele escolheu alguma, eu vou mostrar a mensagem que ele escolheu, e eu vou puxar essa mensagem no meu histórico. Eu vou adicionar ela no meu histórico. Agora, mostra isso só para a gente funcionando. Bora? Bora. Vamos lá. Primeiro passo aqui, vou dar um reset para o início. Ok. Selecionei uma mensagem. E agora? Agentei um botão aqui. Ah! Aqui que está o pulo do gato. Se eu fizer isso aqui, nada vai acontecer. Agora, quando eu clico no botão, a mensagem mostra. Sabe? É, isso que você mostrou. Quando você mostra, e se você não escolher nenhuma, o que acontece? Nenhuma mensagem. Ah, e foi naquele if que você colocou, nenhuma mensagem não escolhida. Exatamente. E eu botei o meu parão. E como que esse mostra o histórico agora? Vai para a gente. Vamos lá. O que é que eu vou fazer no histórico? Simples. Eu vou simplesmente dar um alerta no meu histórico. Mas, o que é que eu vou fazer primeiro? O meu if aqui está dizendo o quê? Se o ponto length do meu histórico for estritamente igual a zero. O que é que eu estou dizendo aqui? Esse ponto length vai contar quantos valores tem no meu histórico. Ele não vai contar a posição. Porque lembra que JavaScript começa a ler do zero. Ele vai contar a quantidade de valores. Então, se o meu ponto length é igual a zero, ou seja, ou o usuário selecionou a primeira mensagem, ou escolheu a mensagem, ou ele não fez nada no meu código, ele até agora não apertou o botão para mostrar a mensagem, meu histórico está vazio. Aí, ele dá um alerta. Aí, o que é que eu estou fazendo? Se o histórico estiver com algum valor, ou seja, ele já puxou o item, document, voltei para mexer com o meu HTML, getElementById, divHist. Isso aqui é o quê? É uma div minha. Podemos dizer que é um container visual, uma div. E ela tem esse ID aqui, innerHTML. O que é que eu estou fazendo? Nesse aqui, eu estou pegando o valor e jogando numa variável. Nesse aqui, eu estou pegando um elemento dentro do HTML. E, ó, ele está do lado esquerdo do igual. Ou seja, eu vou mudar ele. Aí, o que é que eu fiz aqui? Adicionei H4, a tag H4 e seu histórico. O que é essa H4? Bom, esse livro aqui está mal colocado. Ah, não. Está certo. Vamos lá. Erro técnico. Esse seu histórico aqui vai aparecer em H. O que é H? Título. A gente tem de H1 a H6. Quanto menor o valor, maior vai ser o título. Então, o que eu estou dizendo? Ele vai escrever isso aqui como um texto. O seu histórico. E aí, ele vai colocar histórico, o valor. Ó, eu estou colocando entre mais. Então, entre aspas, isso aqui é texto. Ele vai escrever isso aqui dentro do meu HTML. O outro mais, histórico. Eu vou pegar o valor da minha variável histórico. E, por fim, eu vou dar um barra label. Por quê? Se eu só colocasse o histórico aqui, ele ia me mostrar. Beleza. Mas, como eu quero que ele tenha uma formatação de um texto, eu coloquei essa outra tag aqui. A label. Então, o que acontece? Se eu vou aqui no meu... E mostrar histórico. O que acontece? Antes, aqui estava vazio. Aí, eu... Ó, mostrar histórico. Seu histórico está vazio. Eu seleciono aqui um valor. Vou pegar essa última aqui. Follows on official channel Azuletar on YouTube. Treinar em inglês, né? Mostrei a minha mensagem. Ele já deu um post no histórico. Vamos pegar outra. Isso é um alerta. Outra mensagem. Aí, eu boto... Opa. Ok. Mostra... Aí, eu vou... Mostro o histórico. Ele mostra aqui, ó. Follows on Azuletar... Ele só mostra o último? Não, ele mostrou todos aqui, ó. Follows on Azuletar channel. Ah, entendi. Sim. Pronto. Não, legal, Caio. E agora? Fala. Então, aí, isso que você está fazendo... Seria como vai o primeiro tijolo de uma aplicação maior que você vai mandar para a gente. Exatamente. E qual foi o grande pilar disso tudo? Dessa comunicação entre eles dois? O botão. Vamos lá. No HTML, a declaração de botão é essa. Button. E ele é uma tag que fecha. A gente tem algumas tags que não precisam ser fechadas, mas o que acontece? Temos aqui o button. Vou criar um botão fakezinho aqui embaixo. Button. Ah, button. Beleza. O que eu colocar dentro dele vai ser um texto. Isso é... Opa. Estou estourando aqui. Você já está com o inglês e o português ao mesmo tempo, né? É. E o Fusora também não... Aí, o que é que eu fiz? Criei minha tag e botão. Beleza. O que eu coloquei dentro desses botões aqui foi tipo, que é de enviar. O que esse tipo aqui faz? Eu estou dizendo para uma HTML aqui. Cadê o botão? O daqui de baixo? Ah, efectinho. É. Vamos para o daqui de cima? Já está pronto. Tá bom. Vamos mostrar se o que acaba pronto. Aí, eu botei o quê? Botei meu textinho. Botei que o tipo dele é de envio. Ou seja, se eu algum... Se eu deixar esse aqui ao Pensou, ou se eu quiser que isso aqui tenha um controle de acessibilidade, eu digo o quê? Esse botão é do tipo envio. Quando você clicar nele, a minha função vai enviar alguma coisa. É só para você sinalizar. E eu coloquei uma classe aqui. Eu podia mudar esses botões, mas eu aproveitei para deixar essa classe aqui. Obrigado, Matheus, que contribuiu com isso. E o que acontece? A classe é a mesma coisa que o ID. Mas o que acontece? Eu quero que não só esse botão. Digamos que eu tenha três botões, e eu quero mudar dois deles. Eu vou botar aqui classe, meu botão. E essa classe, eu posso usar para mais de um elemento. Então, se eu quiser, por exemplo, eu tenho 500 botões, eu quero mudar só metade deles, eu coloco uma classe. Ao invés de eu colocar um ID em cada um, e ter que mudar um por um, eu coloco uma classe. É como se o ID fosse o aluno, e o classe fosse a classe inteira. E se eu vier aqui no meu estilo... Aí a classe, ela funciona para um grupo de botões. Exatamente. E eu posso usar a classe não só para o botão, eu posso usar ela para outra coisa. Por exemplo, essa classe aqui, form control. Isso aqui é para o alinhamento deles ser como de um formulário. Agora, se eu quiser deixar essa classe aqui como meu botão, só não vou botar agora, porque provavelmente vai ficar horrível para vocês verem. Mas eu posso colocar essa classe aqui, meu botão, em sei lá, em uma label, em um texto, em uma dessas opções. A classe, ela não se limita a um tipo específico. Então, digamos que eu tenho a minha página, e eu tenho um menu. e eu quero que o fundo da minha página seja o mesmo do menu. Classe. Porque ela não vai distinguir, ah, isso aqui é um menu, não posso usar, não. Se tem essa classe aqui, ele vai fazer as alterações. Que alterações eu estou fazendo? Meu estilo CSS. Aí veja aqui, a classe, meu botão, a gente define a classe com um ponto no início. Mudou a cor de fundo, mudou o raro da borda, mudou tudo. Então, o que acontece? Botei essa classe aqui, e esse onClick. Isso aqui é a chave. Esse onClick é um event listener. O que ele está fazendo? Quando o meu botão, alguma coisa, passa alguma coisa. Nesse caso, quando o meu botão for clicado uma vez, a gente pode dar double click, pode dar um elemento qualquer, se ele for arrastado. Muita gente já deve ter visto, quando você passa o mouse por cima, e aparece uma informação. Isso aí dá para a gente modificar também. Então, eu coloquei o quê? Quando esse botão for clicado, ele vai para a minha função showItem, essa função aqui. E quando esse botão for clicado... É o onClick. E se passasse o mouse por cima, qual seria o código aí? Se eu não me engano, é o pastCursor. Não estou me recordando agora. Porque o especial é o onClick, sabe? E aí, o que acontece? E geralmente, essa coisa de passar o mouse por cima, usa mais a galera que mexe com HTML e CSS, o front-end, que a gente chama, que é a galera que finaliza o visual. Quando você pega a galera que finaliza o back, o back-end, que é geralmente os desenvolvedores no geral, que a gente mexe com a programação e etc., aí a gente usa mais o onClick. Certo, que o onClick é a ação, quando clica o botão. Exatamente. Aí eu fiz o quê? Minha função showItem roda, ela já existe essa função. Eu podia chamar ela direto? Podia. Qual o problema? Se eu chamar ela direto, vai sempre ser a primeira mensagem. Eu nunca vou ter interação. Agora, quando eu coloco num botão, eu posso tanto fazê-la mais uma vez, quanto eu posso deixar ela rodando aqui infinitamente, e quando o meu botão for clicado, aí ela aparece. Por exemplo, aqui eu estou dando ponto-push no meu histórico. Eu não preciso ficar dando ponto-push infinito. Se eu clicar, ponto-push na hora que eu quero. Então, sem os botões, nenhuma interação básica no HTML ia ser possível. E aqui eu estou fazendo um monte de coisa simultânea. Cliquei, chamou minha função. Esse é o link entre o HTML e o JavaScript. Ou qualquer outra ferramenta de desenvolvimento e o JavaScript. Você tem que fazer um botão essencial. Para quem está começando com o JavaScript, é uma ferramenta essencial para fazer em qualquer website. Com esse básico aqui, a gente pode fazer o quê? Eu posso pegar um login. Eu posso pegar o valor de um texto e ir colocando no meu array, que é meu usuário. Aí, ao invés de um array, é uma matriz. Aí, o nome dele é igual a label1. Na verdade, tem que ser o input, na verdade. O nome dele é igual a input1. Eu quero que a idade dele seja igual a input2. Aí, eu coloco isso tudo no botão. Legal. Acho que dá o assunto para um próximo vídeo, você fazer uma tela de login. Pode ser. A gente que tal dar o deploy no Azure? Aí, você me ajuda. Beleza. Vamos terminar a aplicação inteira. A gente coloca no blocker container e dá o deploy no Azure no container. Beleza, Caio? Beleza. Obrigado pela contribuição. Esse é o seu primeiro vídeo. Eu espero que tenham outros vídeos e vamos mostrar o código completo. Beleza? Obrigado, gente. Obrigado, Caio. Até. Obrigado, Caio. E aí E aí Obrigado.